E aí pessoal do canal, tudo bom? É Adriano de novo aqui na área, trazendo pra vocês mais uma coisa interessantíssima Dessa vez uma Unbox Da Mi Box S 4K Ultra Pra quem não conhece a Mi Box Ela é uma Box Uma Android TV, né? Que você faz com qualquer TV e você torna uma Smart TV Na verdade, de minha opinião, eu já tenho uma Mi Box Uma Mi Box, uma Mi Box Não é essa, é uma Mi Box mais antiga E agora eu vou trocar por essa Mi Box Aquela mais nova, certo? E aí trouxe essa Unbox aqui pra vocês verem Ela já vem com o Chromecast embutido Então você já consegue controlar ela Ó, vira aqui pra vocês Ela já vem com o Chromecast embutido Ela já vem com o Google Assistente E ela é uma Box da Xiaomi Com ela você vai poder Não só Ter acesso ao YouTube, né? Como você pode ver aqui, ó YouTube, Voodoo, Spotify Uma série de aplicativos E também a IPTV, as IPTVs Que é muito interessante, certo? Então, vamos abrir aqui pra vocês verem Como é que ela é por dentro Vamos pegar aqui Uma canetinha Aí, abrir Lado lateralmente Aqui, ó Logo de cara a gente já vê A Mi Box E esse é o aparelho, ó Aparelhão Ele tem, ó Uma saída HDMI Aumentado USB Uma saída de áudio Com fone de ouvido E a entrada de energia E a entrada de energia Vamos ver o que vem mais aqui Manual de instrução Manual de instrução Está em inglês Certo? Tem O que é que é espanhol? Conecta de box É, ó Em espanhol Vou dar uma ajudinha Mas, no menos, não tem segredo Viu, pessoal Ela é BVOLT Então Só chegar E colocar na tomada O termo da Xiaomi O que mais temos aqui, ó A fonte dela Então, tem uma fontezinha Que não é um padrão brasileiro Porque ela é internacional Olha só BVOLT 110-220 Vem O cabo HDMI As pilhas O controle, né Olha lá O controle legal Esse controle é legal Porque ele já vem com a Netflix E com o sistema live Que a gente vai ver depois A versão antiga Ela não tinha esse botãozinho Já pra chamar a Netflix Logo de primeira E as pilhas Que aí traz as explicaçõezinhas E acabou Certo, pessoal? Depois, agora a gente vai ver Lá na TV Ela já conectada E fazendo a primeira ligação A primeira configuração dela Beleza, pessoal? Até daqui a pouco Certo, pessoal? Você chegou até aqui, ó Não esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele joinha Aquele like maroto E aí a gente já continuou aqui A configuração Já foi lá? Deixou seu like? Deixou seu comentário? Então, bora continuar Feito isso, pessoal Ele vai fazer Essa... Ligou? Liguei na TV Fez as ligações normais Vou mostrar aqui pra vocês Todas as ligações E tudo mais É interessante Todas as ligações E tudo mais pra vocês Porque Acho que não é necessidade Todo mundo já Já sabe Né? Ele vai pedir pra você Apertar esses dois botões Do controle Com vários bolinhas De bolinha, propriamente dito Então apertamos os dois juntos E aproximamos Da centralzinha Da Mi Box Então Apertou os dois Ó lá Sincronizou Então ele já sincronizou O controle Da Mi Box Com a central E ele vai perguntar Onde nós estamos Jocando Então nós vamos procurar aqui Brasil Quero ir português Português, português Português, português Brasil E damos um OK Então virou a TV Com um smartphone Ou tablet Android Eu vou pular Porque eu não tenho No momento Um smartphone Ou tablet Android Então ele vai pedir Pra você conectar O Wi-Fi Então vou conectar aqui Na Wi-Fi Vou colocar a cena Da minha Wi-Fi Aí Conectou Deguna um pouquinho Mas já conectou Certo pessoal Aí Muito bem Ele vai aparecer aqui Já vai fazer o login Do seu Google Da sua conta Google Eu vou fazer o login Da conta Google Do seu smartphone E o computador Se eu consigo utilizar O computador Vamos ver Recuperando o pin Ah Olha que legal Eu posso utilizar também Um computador No momento Eu estou com o meu computador Aqui do lado Então eu já vou aproveitar E Vou Configurar ele Através do meu computador Então acessa Android TV .com Barra Setup Aí Pronto Conectei Através do computador Vou fazer A Configuração Da Mi Box Olha lá Posso dar um aceitado Aqui O local Sem problema Alguma Já me dar desempenho Sim Aí Configurando Ah Escolha o nome Pela Xiaomi Box TV do quarto Que eu vou colocar No quarto Agora ela tem já Uma Vamos ver Ela vai querer Que eu instale Os seguintes aplicativos Spotify Music Instale Todos os apps A seguir Eu vou dar um Continuar aqui Porque eu não vou instalar Nada no momento Ah Esse é o seu Android TV E vai mostrar Algumas coisinhas Aqui De entretenimento Com esses assistentes Do Google E tal Concluído E agora ele vai Adicionar os toques finais E já vai mostrar A interface Da Xiaomi Box TV Olha lá Essa é a interface Da Xiaomi Box TV Ela está atualizando No momento Então ela já mostra Aqui Algumas Alguns programas Da Netflix Alguns Seriados E tudo mais Já mostra Que tem alta Aqui no YouTube Aqui no Play TV Filmes E aqui você pode fazer Download De novos aplicativos Como o Globo Play Ou a YouTube Kids Por aí vai A ESPN Entre outras Deezer Vimeo O HBO Go E aí a partir daí Você pode instalar O COD Que é pra você assistir IPTV O próprio aplicativo IPTV mesmo Pra você ter Canais de TV Aí depois que você faz A instalação Ele fica aqui em cima O aplicativo Da sua TV Da sua IPTV E aí utiliza Como uma TV Normalmente Com milhões De canais E tudo mais Aqui por exemplo Temos aqui O lançamento De uma unboxing Do iPhone 11 E eu escolhi A Xiaomi Box Porque É um produto Da Xiaomi E é um produto Muito bem feito Na minha opinião Ele custa Em torno De 300 380 reais A loja está passando Vou voltar Pra tela inicial Aqui do próprio YouTube Opa Volta mais um pouquinho Que eu não quero essa tela Eu quero a tela Isso Quero a tela inicial Então o que acontece Eu escolhi a Xiaomi Box Porque ela é rápida Na verdade Ela tem um bom processamento Olha Ela tem uma utilização Fluida Ela não é Eu vi outras Outras Box TVs Por aí No mercado Muito mais baratas De 100 reais 150 reais 200 reais E acabei optando Pela Xiaomi Box Que ela custou Essa minha Custou 350 Através Do Mercado Livre Eu vou deixar um link Aqui Que depois eu acabei Achando uma Xiaomi Box Muito mais barata Na Amazon Então vou deixar aqui O link pra vocês Comprarem Que está muito mais em conta Ficou um pouquinho Mais caro 350 Na verdade Ela custou 200 e pouco Ficou um pouquinho mais caro Porque eu fiz um parcelamento Através do boleto bancário No sistema Do mercado Mercado crédito E eu escolhi ela Porque ela é muito fluida E ela não trava Você coloca as coisas Você vai assistir os programas E ela não para de funcionar Ela não trava Ela não fica Não dá lentidão Quando você está assistindo A TV A IPTV Ela não fica Engasgando E tudo mais Ela tem um processador Mais parrudo Para fazer a exibição na tela O que é muito bom Ao contrário de outras Outras Box Outras TV Box Que elas tem um processador Mais fraquinho Elas são mais baratas Mas também Na minha opinião Não compensa Porque a raiva que você passa Tendo que Cada vez que passa De um canal para outro Fica tudo travando Acaba Irritando mais Do que ajudando Certo pessoal? Então essa foi a Mi Box 4K Mi Box S Para vocês Espero ter ajudado Na decisão de compra Na sua decisão de compra Se você está precisando Comprar uma Box TV E é isso Se inscreva no canal Deixe seu joinha Deixe seu comentário Se quiser tirar alguma dúvida Da Xiaomi Box Pode deixar no comentário Que eu falo E é isso pessoal Vou de cabeça Valeu Falou Fui E é isso pessoal 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 E é isso pessoal